Eu vou voltar a falar de maneira urgente sobre a pequena Alice Rocha, aquela menina de 4 anos baleada na cabeça durante perseguição e troca de tiros entre policiais e milicianos. O Daniel Pena Firme, com quem eu conversei ao vivo agora há pouco, pediu pra voltar que ele tem novas informações sobre o caso. Pena Firme, é com você. A família da pequena Alice acaba de chegar aqui ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Deixa eu falar com a Dona Glória, que é a avó, é mãe da mãe ou mãe do pai? Mãe da Andressa, mãe da mãe. Qual é a informação mais atualizada que a senhora tem a respeito do estado de saúde da sua neta, Dona Glória? É que ela tá estável. Teve piora, mas também não melhorou? É, não teve piora nem melhorou. Até o momento eu sei que ela tava estável. Dona Glória, o que se lembra daquele momento? Qual é o relato que se tem? O que se passou? Como é que a família tá encarando isso? Ah, muito sofrimento. Muito sofrimento, porque é uma coisa que ninguém esperava. Vai ser um baque na família. A família tá toda destruída. Mas estamos aí fortes em oração e ela vai sair dessa, minha neta. A gente sabe que ali não é comum acontecer isso. É uma região que não é uma região de conflito, né? E aí acontece na família. É, mas isso tá acontecendo em todos os lugares, né? Acontecendo em todos os lugares. Nunca imaginei que minha neta fosse acontecer isso com a minha neta. Nunca. Vê na televisão? Oi? Vê na televisão? É, vê na televisão e tá toda hora passando. Aí traz muita dor. O que é o sentimento no momento? É de fé, de esperança? É de revolta? Esperança, fé e revolta. Revolta. Eu quero que o culpado pague pelo que fez com a minha neta, entendeu? Ela é uma criança só de quatro anos. Uma princesa, é. A senhora relatou agora há pouco pra mim que a menina gosta de cantar. A menina canta hino religioso, hino evangélico, né? Ela tem um vídeo lindo, ela louvando o Senhor. Entendeu? O que eu fiz. Ela vira e mexe. Eu tomo conta durante o dia pra mãe dela trabalhar. E ela tá sempre louvando, cantando. A outra avó também, entendeu? Mas a menina, ela vai sair dessa, se Deus quiser. Muito obrigado, dona Glória. Que Deus abençoe a senhora, viu? Ali tá sentado o pai, o pai da... Eu não vou chegar ali não, Darlison. Ele tá num momento ali de muita emoção, com a mãe dele, né? É a mãe dele, é a outra avó, não é isso, dona Glória? É, eu não vou chegar ali não, Darlison. É pai da menina, tá preocupado. Eu não vou chegar com o microfone ali não. O rapaz tá chorando ali. É uma situação delicada, emociona todo mundo. Eu te peço desculpa, mas eu não vou ali entrevistar aquelas pessoas ali, Darlison. Eu só acho que tá passado já o recado. A situação é essa. A pequena Alice permanece internada aqui no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Os médicos estão esperando 72 horas pra fazer testes de estimulação cerebral. Porque é o período necessário pra calota craniana, né? Pra área toda do encéfalo, reduzir de tamanho, né? Porque tá inchado, fica inchada a região depois do tiro. E aí sim os médicos vão avaliar que procedimento seguir, né? E aí vão fazer os testes de estimulação, ver se o cérebro responde. Mas o fato é esse. A família tá aqui, tá muito arrasada. Já conversamos com Dona Glória. E vamos deixá-los um pouco aí agora aqui à distância, Darlison. É, muita força. Fica a nossa oração. Daniel Pena, filme extremamente sensível, né? Percebeu a cena. Mais do que o tino jornalístico, o ser humano falou mais alto. Obrigado por enquanto. A Dona Glória, o pai, a mãe e aos outros avós. Muita força neste momento. Se Deus quiser, ela vai sair dessa.